Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos aprender a fazer esse bolo de iogurte super facinho, esses bolos simples, para você tomar com cafezinho, chazinho, não tem coisa melhor. Super facinho de fazer, com ingredientes que você costuma fazer em casa, você faz um bolinho desse que dá para fazer para vender também, muito facinho, vamos acompanhar? A gente vai utilizar dois ovos, eu quebrei um ovo de granja e um ovo caipira, um ovo de cidade e um ovo de roça, é o que eu costumo falar, olha a diferença de cor das gemas, gente, vou utilizar dois ovos grandes, um copinho de iogurte e iogurte natural, tá? Coloquei um copinho inteiro desse iogurte. Vamos colocar uma xícara de açúcar menos um dedo, se você quiser colocar a xícara inteira, você pode colocar, fica do seu gosto, tá? 50 ml de óleo e a gente vai bater primeiro esses ingredientes no liquidificador, aí depois a gente volta para colocar a farinha de trigo, tá bom? Enquanto eu bati esses primeiros ingredientes, eu coloquei meia colherinha de café de essência de baunilha, tá? Bati junto. Agora eu acrescentei duas xícaras de farinha de trigo e vou bater só para misturar o trigo com a parte líquida. Feito isso, você vai acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó. E vou mexer com a colher mesmo, tá? Se você quiser voltar para o liquidificador, você só coloca no pulsar, não fica batendo muito tempo o fermento com a massa não, tá bom? Olha, eu vou utilizar essa forma, eu untei com margarina e farinha de trigo. Esse bolo dá para você fazer para vender também, gente. Você que faz bolo para fora, é uma delícia vender os bolinhos caseiros para oferecer para as pessoas, ó. Esse aqui meu vai sair com saborzinho de baunilha, mas você pode colocar a essência que você preferir, ou raspinhas da casca de limão, laranja, tudo dá sabor, né? Vou levar para assar, forno 180 graus, o meu bolo ficou no forno por 40 minutos, geralmente é de 35 a 50 minutos, depende de cada forno, olha que maravilha! E o cheirinho bom de bolo caseiro que está dentro de casa? Façam aí, experimente! Esse bolo fica com a massa super fofinha, vocês vão adorar disso, eu não tenho dúvida! E vocês já são inscritos aqui no canal Caderno de Receitas da Maria? Se não são inscritos, se inscreva no canal, deixe um comentário aí para mim, o que vocês acharam da receita? Fiquem com Deus! Beijinhos no coração! Tchau! 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 Tchau!